E aí, apaixonados por pets? Hoje vamos mergulhar no mundo encantador dos cachorros teimosos. Já se perguntou por que alguns cães simplesmente não te ouvem? Não importa o quão doce você chame o nome deles? Então fique ligado, porque vou apresentar as oito raças de cães mais adoravelmente teimosas que você precisa conhecer. Vamos começar com o Beagle, famoso pela sua teimosia. Mas deixa eu te contar, eles têm um faro incrível e um espírito aventureiro que não desiste nunca. Seja farejando uma trilha ou explorando cada canto da casa, a persistência deles é realmente admirável. Em seguida, temos o Bulldog Inglês. Esses caras definem lealdade. A persistência deles não é só teimosia, é uma dedicação comovente às suas famílias. Acredite em mim, a teimosia deles muitas vezes se traduz em um compromisso inabalável de ficar ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Seguindo em frente, vamos falar do Dachshund. Ah, a coragem deles é lendária. Originalmente criados para caçar texugos, sua natureza destemida os torna pequenos guerreiros determinados. Essa origem de caça explica o comportamento um tanto cabeça dura, mas faz parte do seu charme inegável. E quem pode esquecer o Chihuahua? Corpo pequeno, atitude enorme. Eles costumam achar que são maiores do que realmente são, o que é hilário e, sim, um pouco teimoso. Mas é essa atitude de cachorro grande que os torna tão adoráveis e protetores. O Shih Tzu, criado como cão de companhia, geralmente gosta de fazer as coisas no seu próprio ritmo. Eles personificam a arte de ser adoravelmente teimoso, preferindo a preguiça à pressa, nos ensinando talvez a desacelerar e aproveitar um pouco mais a vida. Os Jack Russell Terriers são uma mistura de energia e inteligência. Eles precisam de constante estímulo mental e físico por causa da sua esperteza, o que às vezes passa como teimosia. Mas é só a maneira deles de dizer Ei, vamos fazer algo divertido. O caráter determinado e a independência do terrier escocês podem fazê-los parecer pequenos chefes caninos. A teimosia deles é apenas a maneira única de mostrar que estão no comando do seu mundo. E por último, o galgo-afegão, aristocrático e independente. Sua elegância é igualada apenas por sua forte vontade pessoal, que muitas vezes parece teimosia. Mas é apenas o sangue real se manifestando. A teimosia em cães pode ser um pouco desafiadora, mas também é uma grande parte de seu charme e personalidade única. Com paciência e o treinamento certo, qualquer uma dessas raças pode se tornar um companheiro incrível e leal. Gostou de aprender sobre essas raças teimosas, mas adoráveis? Deixe um comentário abaixo sobre qual raça você mais adora. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos divertidos e informativos sobre nossos amigos animais. Te vejo na próxima! Tchau! 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 Tchau!